Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Os desenvolvedores da Turnitin que estão fazendo o novo Fuso Motor Sport, recentemente deram uma entrevista à IGN e eles revelaram alguns detalhes interessantes para a gente trocar uma ideia aqui nos comentários. Antes da gente mergulhar nos detalhes, vamos dar uma olhada nas informações mais intrigantes que eu encontrei nessa entrevista. A equipe da Turnitin está empenhada em construir a próxima evolução da série Fuso Motor Sport e, pelo que eu entendi, isso vai muito além de simplesmente criar um jogo. O próximo Fuso Motor Sport será uma plataforma mais flexível, onde novos carros e pistas podem ser adicionados com facilidade. Os desenvolvedores explicaram que esse tipo de recurso nos Fusas atuais, Fuso Motor Sport 7 para trás, é muito mais complexo. Então eles desenvolveram uma nova plataforma para o novo Fuso Motor Sport, onde eles podem fazer qualquer alteração que eles quiserem, sem muita complexidade. Novos eventos podem ser adicionados, oferecendo aos jogadores um mundo em constante evolução para explorar. E temos boas notícias também, a equipe está comprometida a não dividir a comunidade de jogadores, especialmente quando se trata do modo multijogador. Todas as pistas futuras serão adicionadas gratuitamente, eu estava preocupado com essa informação, mas agora eu estou mais tranquilo. Para que todos os jogadores possam aproveitar. É muito chato quando chega uma DLC no jogo, aí chega uma DLC de pista, aí só quem comprar a DLC pode jogar. E ela não pode ser adicionada no modo multijogador, que é um problema que a gente tem em jogos como a Ceto Corsa Competizione, por exemplo. E em novembro, todos os jogadores vão ter acesso ao circuito de As Marina atualizado, tá? O mesmo circuito de As Marina que hoje temos na Fórmula 1. E em dezembro também vamos ter outra pista que ainda não foi revelado o nome. E no futuro a gente vai ter mais pistas totalmente grátis aí para todos os jogadores que adquirem o novo Fuso Motor Sport. Os desenvolvedores consideram o novo Fuso Motor Sport uma plataforma de corrida para o futuro, focando em habilidade e competição. O que torna perfeito para evoluir com seu público. E o Grenavalte ainda falou que não se trata de um jogo de serviço. Esse jogo é um AAA massivo. Ele diz que é um jogo muito grande, que está sendo lançado por 70 dólares e é um complemento premium. E é um lançamento AAA. E não é igual os outros serviços, que lança pequeno e cresce com o passar do tempo. Com um back-end mais conectado do que nunca e uma comunidade de jogadores altamente engajada, a Turnitain Sud está combinando o melhor dos dois mundos, proporcionando um lançamento AAA massivo e construindo uma plataforma ao longo do tempo. No quesito vida útil, os desenvolvedores estão explorando um novo tipo de contrato de licenciamento mais flexível com seus fornecedores. Garantindo que o novo Fuso Motor Sport continue sendo uma experiência de corrida de primeira linha por muito tempo. Ou seja, a gente vai ficar com esse novo Fuso Motor Sport por muito tempo e sempre recebendo atualizações. E como o Dan Grenavalte mencionou, ele não pretende separar a comunidade, principalmente do multiplayer. Ou seja, no mínimo, as corridas de circuitos vão estar disponíveis para todos nas atualizações. Resumindo, a entrevista discute a evolução da série Fuso Motor Sport em uma plataforma de corrida do futuro. A série Fuso Motor Sport costumava lançar um jogo a cada dois anos, mas não houve lançamento em 2019 nem nos anos seguintes. A razão para isso é que a equipe por trás do jogo decidiu transformar o próximo Fuso Motor Sport em algo mais do que um simples jogo. Eles querem criar uma plataforma que evolui com seu público. Essa mudança foi motivada pela vontade de celebrar as características especiais de Fuso Motor Sport e Fuso Horizon de maneiras diferentes. Como a gente viu nos últimos vídeos, o novo Fuso Motor Sport vai se dedicar na questão de habilidade e competição dos jogadores. E a ideia é transformar essa plataforma em uma plataforma competitiva que pode se adaptar ao longo do tempo. No entanto, é importante notar que essa transformação não significa que o jogo se tornará um serviço ao vivo típico com conteúdo limitado e compra de jogos. O jogo continuará sendo um AAA lançado por um preço inicial de 70 dólares, mas terá o suporte de back-end mais conectado do que nunca. Isso permitirá que a equipe adicione continuamente novos conteúdos como os carros e circuitos de maneira significativa e integrada ao jogo existente. O objetivo é que, quando um novo conteúdo for adicionado, ele se integre perfeitamente ao jogo, criando uma sensação de naturalidade. Não vai ser tipo atualmente que o Fuso simplesmente coloca um novo carro lá ou uma nova pista e pronto. Quando a equipe adicionar novas pistas e novos carros, essas pistas e novos carros vão ser adicionados a novos eventos ou os eventos adicionais que já tem no jogo, garantindo que a experiência do jogo evolua com o tempo. Um exemplo, lembra que a gente ganhou os carros da Barbie no Fuso Horizon 5? Se fosse nesse novo Fuso Motor Sport, com certeza ia ter algum evento temático. E não simplesmente mandar você pegar um carro que está lá no centro de mensagem. Um dos principais benefícios desse modelo de plataforma é que os jogadores não terão que se preocupar com seus investimentos no jogo, uma vez que o jogo não será substituído por uma nova versão a cada poucos anos. Os jogadores poderão continuar a construir e expandir sua experiência ao longo do tempo, mantendo todo o tempo e esforço que investem no jogo. Além disso, a equipe está trabalhando em mudanças no formato como lidam com as licenças de veículos e pistas, para garantir que os jogadores continuem a evoluir sem a necessidade de remover conteúdo devido a licenças expiradas. O Grenoval te falou uma coisa que eu achei bem interessante. Uma vez que você desenvolver uma lacuna de habilidades, você não vai querer trocar ela por outra, tipo a mudança de física. É por isso que você olha para jogos como Dota, League of Legends, Counter Strike. Esses são jogos que vão mais para ser uma plataforma. Mas novamente ele reitera, não estou falando de um serviço. Estou realmente falando sobre mais uma plataforma. Conclusão, o novo Fosamotor Sport está se transformando em uma plataforma de corrida competitiva que evoluirá constantemente com novos conteúdos e atualizações, mantendo o foco na habilidade e competição, e permitindo que os jogadores continuem a investir e crescer sua experiência do jogo ao longo do tempo. A equipe está comprometida a criar uma experiência que não apenas siga as tendências da indústria, mas também mude a cultura dos jogos de corrida. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa nova abordagem do novo Fosamotor Sport? A gente está vendo que o jogo está bem ousado, ele está vindo totalmente diferente e ele quer ficar por muito tempo no mercado. E será que o novo Fosamotor Sport vai seguir essa tendência? Deixe aí nos comentários o que você acha. Fosamotor Sport